Vamos no descriptionzinho então, um pouquinho, um pouquinho de description, um pouquinho de description. Pra quem não sabe, minha description é um roguelike de cartas com um mistério muito louco. É um jogo, chat, que a gente tá preso nessa cabana, tá? E a gente tem que jogar um jogo de cartas... Ih, caralho, já apareceu um bicho diferente aqui, porque isso aqui é novo. Ah! O bicho tá aqui do meu lado, velho, sai fora, de bom. Então, chat, é isso. Então a gente tá preso nessa cabana e a gente tem que jogar um jogo valendo a nossa vida. Só que enquanto isso a gente tem que escapar. Então é isso, vamos jogar. Direto e reto. O jogo não tem muita regra, não. O que que você tem de diferente? A carta tá falando comigo. Normalmente ele nem se dá o trabalho de ensinar sobre ossos. Eu vou te dar uma dica. Eu vi uma vítima anterior escrevendo uma senha no manual de regras. Então, aí aqui é o manual de regras e ele acabou de me falar que tem uma senha... Oxi, já achei a senha. Isso aqui, ó. 273, salto pujante. E eu já sei onde eu vou usar essa senha. 273 é a senha, chat. Vamos guardar essa senha na memória. E aí é o seguinte, então, mano. Ele vai me bater com dois pardal. Eu preciso me defender dos pardal dele. Como que eu vou me defender dos pardal dele? O pardal causa um e dois. Eu sei quem que eu vou colocar. Ah, mas o pardal vou. Então é o seguinte. Aí eu vou descer um esquilo e eu vou sacrificar o esquilo pra colocar o arminho. Jogou mal. Joguei mal o cacete, arminho. Joguei bem, porra. E vou bater nele. Tum. Aí os periquitos vão vir. Bateu, pum. Beleza. Joguei certinho, joguei certinho. Aí eu vou pegar mais um esquilo. Você pode pegar a carta no bolo de carta normal, né? Ou no bolo de esquilo. O esquilo só serve pra ser sacrificado. E eu vou sacrificar esse esquilo pra colocar a rantouro ali. E aí, pum. Vou bater. Matei o pardal. Não matei o pardal! Puta, dei mal ali, hein? Ah, e aqui é a nossa vida. A nossa vida é baseada em dano nessa balança. Tem que fazer a balança cair pra algum dos lados. Tá, eu vou pegar mais um esquilo. Por que que eu vou fazer? Eu vou sacrificar o esquilo e a rantouro pra colocar o lobo. E eu vou matar um periquito e vou dar três na vida dele, ó. Aí, ganhei. Não, não ganhei ainda não. Mentira. Me dá um esquilo. Bate nele. Tá lá, ganhei. Depois rola uns bagulhos bem loucos. É, é um jogo de cartas que não tem muitas regras. Você pode se levantar. Isso me dá tempo pra confabular. E eu vou me levantar. Por quê? Porque eu sei a senha. É 273. Não sou um vilão. Você pode se levantar sempre que o mapa estiver aberto. Assim poderei planejar o meu próximo encontro. Mas não toque nos meus pertences. Então. Mas aqui, 273 a senha, hein? Dois. Sete. Três. Percevejo. Ah, olá! Não tinha certeza se eu escaparia daquela cripta de ferro. O arminho está por aqui. O lobo franzino. Essa loucura tem que acabar. Não toque nisso. Já peguei. Já peguei a chave também. Foda-se. E a chave... Não é aqui. A chave é aqui. Beleza. E aqui eu tenho que desvendar esses puzzles. Quando eu aperto aqui, ele soma o ataque. E aí eu tenho que fazer isso aqui. Dois. Três. Cinco. Fechou. Nem me lembrava que essa carta estava ali. Pode adicioná-la ao seu baralho. Eu oferecerei de vez em quando. Beleza. Peguei a lagartixa. Agora aqui. Está dando zero. Não posso subir não. Ah, mas eu posso... Não, mas... Isso subiu isso aqui. E assim. Um. Caralho, desvendei. Eu não sei como. Eu chutei. E deu certo. As formigas são criaturas formidáveis. Pois bem. Eu as adicionarei ao seu baralho. Elas estarão disponíveis para os próximos desafiantes. Beleza. É lógico. Eu vou abrir tudo, filho. Deu zero aqui de novo. Não posso descer. Posso subir. Deu zero. As formigas estão todas aqui. Deu quatro. Oxi. Pronto. Desvendei mais um mistério. Let's go. Lobo enjaulado. Interessante. E tem uma última carta aqui. Um. Dois. 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 Ué. Ué. Três. Dois. Ué, não estou entendendo. Dois. Ué. Não estou entendendo. Três de cinco. Aí, melhorei. Dois. Piorei. Até você encontrá-la, essa escultura será inútil. Você compreenderá o poder dela com o tempo. Beleza. Por que que eu consegui? Eu peguei os dentes da caveira. Por que será que eu peguei os dentes da caveira? Bora. Liberei tudo que tinha na sala, eu acho. O abominado cangambá. O fedor dele reduz a força do inimigo. Tá. Mas olha quem está aqui. Eu, velho. A minha carta. Eu vou para o sacrifício, porque eu tenho três itens. Vamos ver. A escolha é sua. O que que é o efeito da formiga? Quando essa criatura é entre-jogo, cria uma formiga na sua mão. Ah, e o ataque dela é baseado no número de formigas, né? O valor indicado nesse é igual ao número de formigas no lado de tabuleiro de quem possuí-la. Então, eu vou colocar essa formiga aqui. E eu vou dar o efeito da formiga. Deixe comigo. O arminho quer fazer o efeito da formiga. Então, eu vou dar para o arminho. Mesmo? Certo? Vamos para a treta. Você de novo. Isso mesmo. Nosso amigo me libertou. Então, eu basicamente expliquei. Como fazer isso? Qual o seu plano? Temos um outro amigo aqui. Você só pode estar... Eu não chamaria de amigo. Mas eu diria que estamos bem próximos dessa vez. Então, beleza. Mano, o maluco está com um filhote de lobo. Filhote de lobo, eu vou luir para lobo. Mano, tem que tomar cuidado. Eu estou com um esquilo na mão. Então, o arminho entra e coloca uma formiga na mão, né? Então, eu vou colocar esse esquilo aqui. E eu vou colocar o arminho. O arminho entra aqui. Ótimo. E ele colocou a formiga. Mas a formiga precisa de um sacrifício. O percevejo não precisa de sacrifício. Só que ela precisa de osso. Tá. Bom, beleza. Eu vou bater com o arminho. Vou dar um jeito nesse lobo antes que ele evolua. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para bater nele. Vai dar um... Ah, tá. Eu posso matar ele rápido ali. Com a lagartixa mesmo. Então, eu vou pegar um esquilo para sacrificar. Eu vou jogar um esquilo. Aí, eu vou jogar a lagartixa. Matei o lobo. Ih, o lobo alfa, velho. Ele dá bônus para os bichos que estão ao lado dele. Ou seja, esse bicho aqui vai chegar mais forte, esse lobo. Esse bônus dele, ele ganha um de força. Então, tá bom. Não é menos pior. Hum, ele vai matar meu bicho ali. Tá. Então, não é bom não. Fudeu. Cerveja debaixo no toco. Então, pode pá. Vou pegar um esquilo. Eu vou colocar o esquilo aqui. E vou colocar a formiga nesse canto e vou bater. Ao falar das cartas que influencia, o arminho, como ele é um espírito preso, ele está tentando me ajudar, entendeu? Vou pegar uma carta normal, porque eu tenho sacrifício. Boa, eu tenho formiga. Ah, boa. Deu bom, deu bom, chat. Ah, mas tem que ter sacrifício. Não, vou pôr o perceveja aqui. O perceveja vai matar e o arminho vai bater na cara. Eu acho que eu vou ganhar agora, né? Ganhei. Não, não ganhei não. Oxi. Ganhei agora. Tá lá. Lembrando que o jogo de cartas é onde a parada se desenvolve, mas não é onde a parada realmente acontece, tá ligado? A parada acontece pela cabana. Cara, o ovo de corvo, ele evolui. Essa criatura se transforma em uma forma mais poderosa depois de um turno. Pô, vou pegar ela. Eu quero muito esse corvo. Melhor que a abelha. Olha, ele vira esse corvo, mano. Só que, porra, demorou pegar esse corvo. Fogueira, sacrifício ou itens. Vou pra fogueira. Vou tentar melhorar alguma carta minha. Um grupo de sobreviventes se aquece e uma fogueira é tímida. Uma sobrevivente diz. Há espaço para uma criatura perto do fogo. Um outro emenda. O calor vai melhorar o atributo poder dela. Uma outra sobrevivente não diz nada, mas lambe os lábios sem parar. Não faça isso. Eu poderia aumentar a força do arminho, mas eu não quero. Deixa eu ver algum bicho barato. Hum, o ovo de corvo, ele pode entrar batendo. Vai ser o ovo de corvo. Que ele vai entrar batendo. O calor aumenta o atributo poder da carta ovo de corvo. Você se afasta quando nota uma das sobreviventes tirando uma faca do bolso. Tentaram comer meu ovo. Mas tudo bem. Vamos pro combate. A gente tem que passar dos bosses, hein, mano. Os bosses são difíceis. Tem dois coiotes e dois barra um ali em campo. Então dois barra um eles matam. Então o que eu vou fazer é descer esse esquilo. Eu vou sacrificar esse esquilo e colocar meu ovo de corvo aqui pra machucar um pouquinho pelo menos. Dei um e eu vou tomar quatro. É isso? Eu vou... Beleza. Mas eu evoluí o corvo. Vou pegar um esquilo aqui e vai aparecer o coiote. Ah, ele não vai matar meu corvo. Beleza. Então eu vou colocar um esquilo pra cá. Vou sacrificar o esquilo com esse. E a lagartixa vai bater e o corvo também. O corvo vai dar três na cara. Equilibrei o jogo. Vou tomar quatro. Tem um coiote aqui, um coiote ali. Beleza. Eu preciso... E a rantoro entra e mata aquele ali. Então eu puxo um esquilo. Entro com o esquilo em campo. Entro com a rantoro. Sacrifico o esquilo. Vou matar esse coiote. Vou matar esse coiote. Vou tomar dois na vida e vou dar um de dano. Eu acho que eu vou perder. Não, eu vou recuperar. Vou empatar. Vai. O corvo voa! Vacilei. Caralho, esqueci que o corvo voa, chat. Trolei. Uma cauda no lugar onde ela estava. Ela se... Se morre e cria uma cauda. Quando essa criatura estiver pra ser atingida, cria uma cauda no lugar onde ela estava e se morre pra direita. Seca pra sacrifício também. Três e um, quatro? Vou colocar aqui. Vou tomar dois, né? Ah, mas bloqueei. Beleza. Puxei o gambá. Deu bom. Já sei onde isso vai dar. E desisto. Aceite a minha rendição ou escolha o caminho mais lento pra terminar a partida. Eu ia ganhar e ele decidiu desistir. Eu vou aceitar a desistência. Aceitei a desistência. Entendi muito bem. Não. O que é isso aqui? Uma carta de sacrifício. Vou pegar uma carta de três sacrifícios. Um urso. Boa, velho. Um monstruoso urso. Tá. O urso é quatro barra seis, mano. Eu preciso sacrificar a cabra pra entrar ele. Aí eu tenho uma cabra aqui do lado. Fogueira? Não. Vou entrar no sacrifício pra tentar fazer alguma carta minha e render alguma coisa de bom. Nossa. Dá pra criar um super urso, hein, mano? Mas puta, não tem pra que criar um super urso. Ovo de corvo. Nossa. Vou colocar a lagartixa aqui. E aí eu vou colocar a rantoro. A rantoro. Não. Vou colocar a formiga. O urso quatro seis é mais bonito que o urso quatro dez e cinco. Se for fazer a compensação matemática aí, ele é tipo um oito de dez. É um belo urso. Vambora. Boas, hein? O mineiro. Ele apagou uma vela minha por nada? Você tem apenas uma chance pra vencer ou então morra. Não tema. Permitirei que fique com a fumaça. Mas que injusto. Caralho. O mineiro, ele... O tilintar incessante reverbera no seu... Os ouvidos. Uma figura grotesca bloqueia o caminho adiante. É o mineiro. O garimpeiro. Tem um pedregulho daquele lado. Chefe garimpeiro de novo. Ele me trollou lá no vídeo, vocês lembram? Eu tenho o urso. Mano, o urso é o caminho. Por que que eu vou fazer? Eu já vou descer esse urso, mano. Papo retão. Eu já vou botar uma pressão foda nele. Eu vou jogar o esquilo. Aí eu vou pegar minha cabra. Eu vou sacrificar meu esquilo pela minha cabra. Coloca a cabra. Entra o urso. Sacrifica a cabra. Entra o urso desse lado. E tá lá. Tá pão de quatro na cara dele. Aí eu vou pegar um esquilo, mano. Eu vou tentar matar esse coiote logo. Entra o esquilo. Arminho sacrifica o esquilo. Entra aqui. Não me deixe morrer. Não, não vai morrer não. Relaxa. Bom, vou matar o coiote. E de graça ainda vou dar mais... Olha, ó. Boa. Apaguei uma chama. Ai, ele vai... Puta, ele vai matar meu urso. Ai, filho da puta. Eu esqueci disso, mano. Caralho. Nossa, trollei muito, mano. Esqueci, mano. Esqueci total, velho. Ah, mas o burro de carga tá em game ainda. Isso é bom, mano. A cascavel é três. Eu preciso bater no burro, mano. Ah, o burro vai ficar preso ali. A cascavel entra. Puta, a cascavel entra. Beleza. Beleza, ele vai... O cachorro vai... Ai, filha da mãe. Ele fugiu. Caralho. Eu tenho esquilo pra entrar a formiga e eu tenho a fumaça ainda pra entrar também. Deixa eu ver o que vem de carta. Vai, foda-se. Veio mais uma formiga. Não é ruim, não. E a minha formiga tem rabo. Preocupado. Vai dar merda. Se não, eu vou dar três na cara, né, mano? Entra o esquilo. Entra a minha formiga. Ai, será que ela vai ter pra onde fugir? Eu acho que não, né, mano? Entrou a víbora. Matou a minha formiga. O bull fugiu. Ganhei. Ganhei, né? Acho que eu ganhei. Acho que eu ganhei. Nossa, chama, chat. Eu sou bom demais. Deixe-me reacender suas velas. Ah, no mínimo, né? Carta lendária. Vambora. Meu baralho não tá incrível, não, mas dá pra jogar. A larva é legal, hein, mano? A lagartixa, a larva ou o ura iuli. Ura iuli pede quatro sacrifícios. Eu nunca vou ter quatro sacrifícios, então eu vou pegar a larva. Porque a larva evolui rapidão, mano. Uma rodada. Tá safe. Avançamos. Você se recompõe e continua seu caminho depois do encontro perturbador com o garimpeiro. A umidade deixa o ar denso. O zumbido e o zunido dos insetos encobrem o som dos passos que você dá. Você contempla a charneca. Então, aí eu vou vir. Queria aportar o sacrifício, mas não tem. Eu vou pela esquerda, mano. Eu vou pela mochilinha, porque eu gastei itens. Rantoro, Kenal ou Lontra. Pô, 0 barra 1 por 1, mocinha, worth, hein. Beleza, itens. Ah, eu gostei minha cabra. Boa. Vou pegar a cabra. Não vou inventar o boss, não. Vou inventar uma lutinha mais safe. Ele tem dois passarinhos. Merlin, pescador. Martim, pescador. Urso, formiga, esquilo, caça a véu. Pô, essa formiga tá boa. O ursão tá no grau pra entrar. Mas eu vou guardar o ursão. Ah, não. O ursão pode entrar. Bom, enfim. Não precisa entrar agora o ursão. Fazer o seguinte. Entra esquilo. Sacrifico esquilo. Entra a formiga aqui, porque eu quero que a formiga mate um dos bichos dele. Bate. Tem uma cabeça de pessoa lá do meu lado. Talvez tenha uma cabeça. Eu não sei. Eu vou puxar o... Ai, que bosta, hein, mano. Porque o esquilo não vai me ajudar, não. Vou puxar a carta. O lobo é dois sacrifícios. A cascavel precisa de seis. Puta, uma carta muito pesada, mano. Ah, e ele tá com os bichinhos que vira. Porra, aí lascou, mano. Ah, mano, aí deu merda. Nossa, eu vou forçar a cascavel. Puta, não queria, mas vou forçar a cascavel. Ah, ainda não dá. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, lascou. Aí fudeu, mano. Perdi. Perdi não. Ele vai dar quanto de dano? Mais dois? Ele vai dar dois de dano. Eu vou dar um... Não, ele vai dar um, então. Então, beleza. Eu tenho uma rodada, calma. Vou colocar um bicho grande, mano. Mal não tenho bicho grande pra colocar. Eu vou ter que forçar a cabra. Que merda. Não, eu vou perder essa treta. Ah, apesar que... Ah, né, ele vai me bater com três, mano. Eu sacrifico a formiga, eu vou bater com três nele também. Não vou gastar a cabra, não. A cascavel agora pode entrar com três. Eu vou bater com seis, mano. Posso puxar uma carta daqui, então. Ou gambá. Porra, nice. Deu bom. A cascavel entra aqui, o gambá não entra. Mas tudo bem, eu vou bater com seis e ele vai bater com três. Ganhei. Olha, aqui é naio, ó. Vai entrar só por entrar mesmo. Mal ganhei agora.